E quando a gente usa, e a imprensa faz isso propositadamente, os sociólogos fazem isso propositadamente, a esquerda como um todo faz isso propositadamente e usa a palavra violência, ela está dizendo que qualquer um que tenha capacidade para a violência ou empregue a violência, como os policiais, como os militares, ele faz parte também do problema, porque o problema é a violência. Bom, primeiramente, acho que meia hora, nem precisa ligar o relógio, porque depois de tudo que nós ouvimos aqui, me sobrou muito pouca coisa para falar, mas mesmo assim vou dar aí os meus pitacos. Vou falar um pouquinho, não tanto sobre desarmamento, como é o de costume, alguns já assistiram minhas palestras aqui, mas voltado um pouco mais para a questão da segurança pública e como nós chegamos nesse caos que a gente se encontra hoje. Primeiramente, para se ter uma análise de um problema, você tem que conseguir identificar os termos que são utilizados nessa problemática toda, nesse problema todo. E o primeiro deles é assim, violência é um problema no Brasil? Sim ou não? Sim, sim, violência é ruim. Olha lá, em cinco anos, violência no Brasil mata mais que a guerra na Síria. Como essa violência é malvada! Quem é a violência? Toda violência é ruim? Ah, então, nem toda violência é ruim. Então o problema não é a violência. O nosso problema é o outro. O nosso problema se chama criminalidade. E por trás da criminalidade há os crimes, e por trás dos crimes há os criminosos que precisam ser punidos. Quando a gente usa a palavra violência para designar o nosso problema, nós caímos nesse probleminha aqui, ó. Um lobo e um cão pastor. Vamos ver as semelhanças entre eles? Os dois são canídeos. Os dois têm o corpo coberto por pelos. Os dois têm dentes afiados e ameaçadores. Os dois têm quatro patas. Os dois têm um rosnado ameaçador. Que medo! Os dois têm capacidade para violência. Mas há aí uma enorme diferença entre um lobo e um cão pastor. Apenas um deles vai atacar o rebanho. Enquanto o outro usará toda a sua capacidade de violência também para defender esse mesmo rebanho. E quando a gente usa, e a imprensa faz isso propositadamente, os sociólogos fazem isso propositadamente, a esquerda como um todo faz isso propositadamente, usa a palavra violência, Ela está dizendo que qualquer um que tenha capacidade para a violência, ou empregue a violência, como os policiais, como os militares, ele faz parte também do problema. Porque o problema é a violência. Então, a gente começa a achar que esse cara aqui, que esse vagabundo aqui que enfia a arma na cara de um pai de família, de uma mãe de família, de um trabalhador, é tão problema quanto esses três aqui, que também têm capacidade para a violência. Só que um é um cidadão comum, um é um oficial do exército, deputado federal, o outro é um policial federal, e eu paguei o peitinho nessa foto, mas tudo bem. Eu sei que tinha um monte de gente pensando nisso, então eu já falo. Pronto, vamos lá. Eu vou começar a ver matérias assim, no UOL. Polícia de São Paulo mata mais do que criminosos nesse ano. Então, só que isso, isso passa a ideia, para aquele que não acompanha o assunto, que o problema maior da violência é a polícia do que os bandidos. Ó, tá vendo? Temos que combater a violência policial. Temos que fazer... Quantas vezes a gente ouviu isso? E horas, se não vão aceitar a violência policial contra criminosos, em defesa da própria vida, em defesa da vida dos seus cidadãos, dos seus trabalhadores, do pai de família, como é que esses caras vão aceitar que o cidadão comum tem uma arma na cintura para se defender, se eles não aceitam nem que a polícia faça isso? E aí começa toda a história que a gente já conhece, que já foi muito bem descrita aqui sobre desarmamento do cidadão. Outra história, acabou de dormir? O Estado tem obrigação de te proteger. Opa! Em termos. Em termos. A verdade é que o Leviatã de Hobbes, quando ele é forçado a dizer se ele tem ou não a obrigação de proteger individualmente cada um de nós, ele vai te responder isso daqui, ó. Tem o Estado a obrigação constitucional de prestar segurança pública, policiamento ostensivo e preventivo. Impossível, todavia, a ação preventiva em particular a cada cidadão e a sua família em todos os locais e circunstâncias da vida. Tanto seria exigir dos agentes estatais que estivessem presentes em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, numa viúva que acionou o Estado porque o marido foi assassinado por um fugitivo, inclusive, da cadeia. E é óbvio. O Estado não pode estar ao seu lado a todo momento da sua vida. Nem deve estar. Para isso teria que se ver próximo a alguma coisa de uma distopia. Então, como esse mesmo Estado diz que eu não tenho o direito de me defender, de defender a minha família, de defender meus três filhos, minha esposa, não há no mínimo moralidade para isso. Porque ele mesmo afirma que não pode nos proteger 24 horas por dia. Qual é o país do mundo que tem zero homicídios? Nenhum. Isso não existe. Em determinados momentos, o único que vai proteger você é você mesmo. Proteger sua família é você mesmo. Ou pelo menos até que a polícia consiga chegar. Isso é o mais comum e isso é o que a gente defende. Criminalidade é problema social. É um problema de pobreza e desigualdade. Vocês conseguem perceber o quanto isso é preconceituoso? Nesse papo furado de sociólogo esquerdista que começou na década de 70 no Brasil, que no intuito de atacar o capitalismo malvadão quer jogar na conta do capitalismo e na desigualdade que existe e sempre vai existir no mundo. Se eu não sou igual a ele, não sou igual a ele, não sou igual a ela, como é que todo mundo vai ser igual? Isso não existe. E no intuito de atacar essa dita desigualdade, abriu mão até de um argumento absolutamente preconceituoso aonde os pobres é que cometem os crimes. Um determinismo inaceitável, que se fosse feito por alguém de direita, todos os jornais cairiam de pau no dia seguinte. O cara ia ter a vida dele arrasada, mas a esquerda tudo pode, até jogar bomba nos outros. Um argumento que não se sustenta vem de um exemplo brasileiro, região nordeste. Foi a região que mais se desenvolveu nos últimos 12 anos, economicamente falando. De uma forma forçada, com bolsa isso, bolsa aquilo, sim, mas foi. Melhorou a distribuição de renda, diminuiu a desigualdade. Viu o que aconteceu com o número de homicídios no nordeste? Explodiu. Não foi pouco, tem estados como o Maranhão, onde o número de homicídios subiu 400% desde a promulgação do estatuto do desarmamento. Então é mais uma mentira que é contada. E que traz um problema muito sério por trás dele. Oras, se o bandido não é culpado pelo crime dele, quem é culpado? Todos nós, a sociedade, é um problema social. E quando todo mundo é culpado, ninguém é culpado. Simples. E aí entra a cadeia, não resolve. É um problema social. Por que você vai prender alguém durante anos que não teve a mesma chance que você? Que nasceu milionário, nasceu branco, nasceu bonito, igual eu. Não, não pode. Tem que dar uma chance para o coitado. Para ele poder matar mais e mais e mais. E aí entra o direito penal mínimo, que já foi muito bem falado aqui, o opolicionismo penal, que é pior ainda. As penas alternativas. E até agora, uma nova vertente, que é a de aceitação de pequenos delitos. Onde se defende que a polícia não mais investigue furtos, furto de carro, ou seja, crimes pequenos. Uma coisa que já acontece na Inglaterra. A Inglaterra, a polícia inglesa não investiga mais pequenos delitos. E criminalidade lá, crescendo, dando a ano. O que acaba, obviamente, em impunidade. O que é, sem dúvidas nenhuma, hoje no Brasil, o grande combustível, o principal combustível das nossas taxas de criminalidade. Não de violência, de criminalidade. Que, por si, começa a resultar também na impessoalidade criminal. Não é o cidadão que comete o crime. Não é aquela pessoa, um cidadão, não. Não é aquele indivíduo que comete o crime. O crime acontece. Bombas explodem. Caminhões atropelam. Né? Armas matam. Não é aquele bandido, aquele criminoso, aquele homicida, que puxou o gatilho da arma. Armas matam. Sozinhas, saem pela rua. Ah, vamos lá. Quem eu vou matar hoje? As minhas estão todas com defeito. Nunca mataram ninguém. Estou até pensando em reclamar para o fabricante. E a gente começa a ver isso aqui, ó. Armas de fogo são responsáveis pelas maiores taxas de mortalidade no mundo. Como vimos aqui apresentado pelo coronel Paz Vileira, que é uma grande mentira. Para começar, é uma mentira. E segundo, armas não causam nada. E a imprensa sempre consegue piorar as coisas. Armas brancas são responsáveis por quase metade dos assaltos a pedestres e homicídios em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ou seja, agora as armas brancas, as facas, estão assaltando no Rio Grande do Sul. E eu te digo, esse repórter só fez esse título porque as armas eram brancas. Se fosse negra, eles iam falar que era racista. Com certeza não ia atirar. E aí você começa a ver esse tipo de coisa. Pode piorar? Pode piorar. Vamos lá. Carro passa atirando. E quatro são baleados em frente à panificadora de Curitiba. O carro passou atirando. Só faltou estar bêbado. Carro bêbado passa atirando. Malditos Decepticons. Eles estão entre nós. Olha o nível que chega a imprensa. De dizer que um carro passa atirando. Ou seja, não há um criminoso envolvido, não há alguém que precisa ser punido. Não, então tira o carro, tira as armas, pronto. O problema do mundo está solucionado. O resultado disso, óbvio, é esse. Só em 2014, oficialmente, o Brasil teve 59.627 assassinatos. Sendo que desses daí, 92% ficaram sem qualquer solução. Sem se descobrir a autoria e, obviamente, muito menos ainda se punir esses criminosos. E aqueles 2% que chegam, no final das contas, a serem presos e condenados, como nós vimos aqui hoje, acabam cumprindo pouquíssimos anos da sua pena e voltam para as ruas. vocês acham que, em um ambiente desse, nós temos alguma chance de melhorar a segurança pública? Vocês acham que, acreditando, que são objetos que cometem os crimes, que a culpa é da própria sociedade, que a polícia faz parte do problema e não da solução. Então, a gente vai conseguir melhorar a criminalidade no Brasil, ou diminuir, melhorar, eu tenho certeza que ela vai melhorar, está cada vez mais organizada. Mas vocês acham que a gente vai conseguir reduzir a criminalidade? Não, não vamos. É necessário toda uma mudança, não só legislativa. Até porque, para se modificar a legislação, é necessário modificar a consciência desses que fazem a legislação. E, antes disso, modificar o entendimento e a consciência daqueles que votam em quem faz as nossas leis. Hoje, você tem em São Paulo prefeitos eleitos que são no PCC, sabidamente presos por isso. Foram eleitos, com 75% dos votos, com o dinheiro de explosões de caixas, de caixas eletrônicos, de bancos, de transportadoras de dinheiro. No Ceará, no Ceará, o PCC disse que a meta deles era eleger, em todo o Ceará, 30 vereadores em várias cidades diferentes, e alguns prefeitos. Esse é o nível que nós estamos hoje de crime organizado no Brasil. Mas, para esse pessoal, o problema é a polícia. O problema sou eu, com o revorvinho 38, porque, com todo o respeito, general, o Exército não me deixa ter um calibre chamado restrito. Legislação essa que nasceu pelas mãos de um ditador, vou aproveitar que eu estou com tempo, vou me esticar um pouquinho nisso, nas mãos de um ditador, um ditador chamado Getúlio Vargas. Um fascista, literalmente, esse era fascista mesmo. Carta de Alvaro, que virou a nossa CLT, e por aí, por aí, por aí, tudo, tudo o que ele trouxe, de ruim. Um dia eu estava numa palestra, e eu falei assim, não, ditador Getúlio Vargas. Levantou uma menina lá atrás, e falou assim, eu não admito que o senhor diga que ele era um ditador. falo muito bem, este filho da puta de Getúlio Vargas. Não falei que era ditador. Tá bom, beleza. Pediu, teve. Tem crianças aqui ainda? Não. Na escola, mais ainda. E aí, o que ele fez? Após, como já foi brevemente dito aqui, após a Revolução de 1932, Getúlio Vargas percebe que não era interessante você manter forças estaduais fortemente armadas, e sem controle nenhum para compra e utilização de armamento. É aí que vem o que hoje é chamado R-105, que é uma legislação que ainda está em vigor, modificada, mas ainda em vigor, que obriga, por exemplo, as polícias militares a pedir autorização de compra de armamento para o Exército, porque tem os calipres chamados restritos. É a legislação que obriga as polícias militares, as polícias civis e todas as instituições policiais do Brasil a ter um máximo de armamento estocado. Se passar daquele máximo, ela tem que reduzir o estoque ou destruindo ou doando o armamento. aqui em São Paulo a polícia militar já teve gravíssimos problemas quanto a isso. Chegou até a cogitar distribuir armas históricas de museus da polícia militar para poder comprar novos armamentos. Uma coisa completamente absurda, mas que infelizmente chegou a acontecer. Não chegou a acontecer de fato, mas a ideia chegou a ser levantada. É a legislação que não permite que você, como cidadão, tenha um fuzil. Ah, professor Benet, fuzil arma de guerra. Quem disse? Nunca foi. Um fuzil 223, pô, é quase uma arminha para tirar em amigo. Que exagero. É, que exagero. Mas você pegar países desenvolvidos, como a Suíça, os Estados Unidos, praticamente toda a Europa com armas de caça tem palíbris muito superiores a que o pobre brasileiro não pode utilizar. Ah, professor, mas o brasileiro não tem cultura. Pô, que síndrome de vira-latas, né? Sem vergonha. Tá bom, então vamos falar do Uruguai rapidinho. O Uruguai é o país mais armado da América Latina. No Uruguai há uma arma para cada seis habitantes. Praticamente sem qualquer tipo de restrição de calibre e quantidade de armamento. Homicídios no Uruguai, a segunda menor taxa da América do Sul. Estou perto para o Chile. Ah, professor, mas o Uruguai é tudo bonitinho. É a pérola do vale. É o... Né? Teve até um mugi que o presidente sobreviveu. Devem ser bons mesmo. Né? Tá bom, então vamos falar do Paraguai. Alguém duvida de uma legislação absolutamente liberal para compra e circulação de armas no Paraguai? Acho que não, né? Acho que não. Índice de homicídios no Paraguai, terceiro menor da América do Sul. Só perde para o Uruguai e para o Chile um armamento disponível a rodo para a sua população. e ele só não é o segundo menor... Não tem a segunda menor taxa de homicídios por um motivo. Faz fronteira com o Brasil. O Brasil consegue estragar o Paraguai. Infelizmente. Né? A taxa criminal na fronteira com o Brasil do Paraguai é altíssima por conta, obviamente, de criminosos brasileiros que vão para lá. Tráfico de drogas, tráfico de armas, etc. e acabam elevando a média nacional do Paraguai. Mas quem conhece o Paraguai, não o Paraguai dos Mandeiros, mas o Paraguai interior sabe muito bem a tranquilidade que é aquele país. Que um dia o Brasil já foi no seu interior e que não é. Mas hoje, graças ao desarmamento. Mas vamos lá. Para quem quiser... Opa, eu acho que... Hum... aconteceu uma coisa aqui, mas tudo bem. Essa aqui não era mais atual, tinha mais um slide só, que na realidade eram três livros que eu gostaria de indicar para vocês começarem a entender um pouco mais ou quisessem aprofundar mais sobre esse assunto. O primeiro chama A Vida na Sarjeta A Vida na Sarjeta de Theodore Denipal, é um escritor, um escritor médico inglês que fez trabalhos em penitenciários durante 30 anos e ele descreve como a miséria, não a miséria financeira, mas a miséria moral causou a criminalidade na Inglaterra, como o que ele chama de pobreza da alma causou a criminalidade na Inglaterra e continua causando, e que não tem nada a ver com restrição, não tem nada a ver com desigualdade, mas simplesmente uma corrupção moral, uma coisa que a gente está vendo muito fortemente aqui no Brasil acontecer. O segundo livro, que são de dois promotores do Rio Grande do Sul, que está sendo inclusive publicado agora, que é o Bandidolatria do Diogo Pesce, que é um amigo meu, eu tive a honra de escrever a quarta capa desse livro, que fala como o judiciário hoje tem muito pouco a fazer e faz muita coisa errada na questão de controlar e combater a impunidade no Brasil, muita coisa que foi dita aqui hoje, inclusive. E o terceiro livro, obviamente, é um Mentiram para mim sobre o Desarmamento, que é um livro que tem um prefácio quase melhor que o próprio livro, porque foi o Coronel Paz de Lira que escreveu, a gente quase resolveu não publicar, falou, não dá, esse prefácio não dá, vamos pegar alguém menos, mas realmente, o prefácio ficou muito bom. E é um livro que traz aí, escrito, as nove grandes mentiras sobre o Desarmamento, e acaba com essas mentiras, mostra realmente o que é verdade. No final das contas, o que a gente sabe no Brasil, principalmente, sobre essa questão da criminalidade, e quanto ela é perigosa para os nossos direitos individuais, é o seguinte, uma pessoa amedrontada, uma pessoa com medo, uma pessoa que tem medo de perder os seus parentes, os seus filhos, tem medo de sair de casa e não voltar para casa, tem o que um amigo meu chamava de síndrome da maçaneta, que é aquela que quando o seu filho sai, enquanto você não ouve a maçaneta da casa abrindo de madrugada, você não dorme com tranquilidade, primeiro, obviamente, você vai ver se é ele mesmo que está entrando na sua casa, tudo isso traz uma coisa muito perigosa e que está sendo muito bem utilizada até hoje, que é a retirada de direitos individuais. Então, numa mentirosa proposta de melhorar a sua segurança, isso propõe, na realidade, que você comece a abrir mão dos seus direitos. Então, você vê aí projetos que dizem não, o bar só pode abrir até as 10 horas. Por quê? Por que eu não tenho direito de ficar até as 11 horas, no bar? Por que eu não tenho direito de frequentar um restaurante? Você tem projetos como você não pode entrar de capacete no posto de gasolina, como se o bandido fosse tirar o capacete antes de assaltar o posto de gasolina. Você tem projetos como o estatuto de desarmamento que diz, não, armas são perigosas, você tem que entregar a sua arma. E aí, o mais perigoso o simbolismo dessas campanhas de desarmamento. Como o Luís muito bem disse aqui o coronel, o general Chagas, quem é derrotado faz o que, general? Depõe as suas armas, entrega as suas armas. E quando o brasileiro vai lá de boa vontade, enganado, entrega lá a sua garruxa, o 38, que era do marido faleceu nas mãos do Estado, ele está dizendo que se rende, que se rende ao próprio Estado, que se rende aos criminosos, que coloca a sua vida, seu patrimônio, a vida da sua família nas mãos desse mesmo Estado que sabe que não pode e não vai proteger a todos nós 24 horas por dia. por isso eu digo calmamente que hoje qualquer um que fale em controle de armas, ele só está preocupado com uma coisa, com controle, com controle social e com a retirada da nossa liberdade. Muito obrigado. guerras, revoluções, manifestações, entenda o mundo em que você vive lendo, politizando, a política sem caô, pontos de venda, página politizando no Facebook e livro digital no site amazon.com no site